E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 156 do Enem de 2016 em aplicação uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes essa região está representada pela porção de cor cinza, quadrilátero de área S na figura então a gente tem aqui a nossa região, para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada cartazes informativos serão afixados por toda a fábrica, para confeccioná-los um programador utilizará um software que permitirá desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas as desigualdades que devem ser utilizadas no referido software para o desenho da região de isolamento são então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quais são as desigualdades corretas que representam essa região, então o que a gente vai fazer? Se liga na dica a gente tem aqui uma inequação com x e y, por quê? Porque a gente tem aqui uma reta aqui a gente tem outra reta que também vai ser uma inequação com x e y e aqui a gente tem duas constantes, que no caso é uma para x e a outra para y então primeiramente vamos utilizar aqui essa inequação aqui, vamos começar com essa daqui o que a gente sabe? A gente sabe que quando eu tenho aqui uma função de primeiro grau e ela passa no ponto 00, ou seja, ela passa na origem o que acontece? Ela não vai ser y igual a ax mais b por quê? Por que ela não vai ser assim? Porque quando eu passo na origem o meu b é igual a zero, logo o que eu vou ter? Eu vou ter apenas y é igual a ax sempre que passo na origem o b é igual a zero, por quê? Porque o y é zero, o x é zero logo o b vai ser zero também, só basta substituir aqui que você vai enxergar então o que eu vou fazer? Se eu sei que y é igual a x eu vou pegar esse valor de y aqui que é 9 e esse valor de x aqui que é 4 e eu vou substituir então eu vou ter 9 é igual a a que multiplica 4 portanto o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu a ele é igual a 9 dividido por 4 se eu sei que o a é igual a 9 dividido por 4 então a minha equação desta região aqui vai ser o seguinte eu sei o que? Eu sei que a imagem ela é menor do que a função então como eu sei que minha função ela é 9 quartos de x então o que eu vou ter? Eu vou ter que a imagem que é y é menor ou igual a minha função que é 9 quartos de x por que 9 quartos de x? Porque o meu a que está aqui ele é 9 quartos, então eu tenho isso daqui então o que eu posso fazer? Eu posso passar esse 4 multiplicando o que eu vou ter? Eu vou ter 4y que é menor ou igual a 9x o que eu posso fazer? Como eu sei que eu tenho aqui os valores de zero eu vou passar esse 9 para o outro lado então eu vou ter 4y menos 9x menor ou igual a zero então essa é a minha primeira expressão se eu observar eu tenho duas alternativas que trazem essa expressão no caso alternativa D e alternativa E então agora eu vou ter que identificar qual das duas alternativas que está correta se eu observar para outra reta que no caso é essa daqui para outra função de primeiro grau a gente tem a mesma expressão então não vai adiantar nada eu pegar e calcular isso aqui porque eu vou encontrar isso daqui então o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que encontrar agora os intervalos de y e de x e ver qual dos dois aqui está correto então o que eu sei? eu sei que o x, que é o eixo horizontal o x ele só vai até o 8 o 8 é o valor máximo aqui do meu x então se liga na dica se eu sei que o 8 é o valor máximo o x ele é menor ou igual a 8 ele não vai ser maior do que 8 ele vai ser ou menor ou igual a 8 já o meu y, o meu y ele vai até o 9 observe o seguinte, o 9 é o valor máximo então o valor máximo do y é 9 logo o y é menor ou igual a 9 se eu observei isso daqui e eu observei isso daqui se liga na dica a alternativa correta é justamente a E porque aqui y é menor ou igual a 9 e x é menor ou igual a 8 logo a alternativa correta é a alternativa E então é isso gurizada, exercício mamão com açúcar qualquer dúvida que você tiver deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo nenhuma dica e nenhuma novidade muito obrigado a todos que assistiram bons estudos grande abraço, valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma